Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Vamos falar hoje da dica de floral pra justiça, pra você que tem sede de justiça. Gente, a gente como pessoas honestas, a gente tem essa vontade de justiça, essa coisa de querer que seja tudo certo, justo, perfeito, e nem sempre acontece. Mas tem gente que é realmente obsessiva quanto a isso. E o que acontece? Faz mal, porque nem sempre as coisas acontecem ao nosso redor, como a gente gostaria que acontecesse. Então é necessário que a gente tranquilize mais um pouco a mente e deixe, às vezes, Deus tomar conta do assunto em questão. Porque interfere tanto na sua mente, na sua vida, você fica tão perturbado que às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos. E aí se prejudicar ainda mais. A justiça de Deus pode até tardar, mas não falha. Então tente acalmar a sua mente, controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos e principalmente as suas ações, pra que você não possa se arrepender depois. Muitas vezes a gente busca justiça e de repente você pode estar cometendo uma outra injustiça. De que forma, Josiúma, eu posso estar cometendo uma injustiça? Olha só, gente. Teve um caso aqui no bairro de uma mulher que pegou uma criança e usou, matou ela pra fazer magia negra. Algo desse tipo. E fizeram um retrato falado da mulher. Todo mundo ficou indignado, inclusive eu. E o que que aconteceu? Ninguém viu a mulher. Ninguém viu realmente essa pessoa. Fizeram um retrato falado. E o que que aconteceu? Pegaram uma pessoa inocente e mataram, lixaram a mulher. Que não tinha nada a ver com a história, só porque parecia com a pessoa do retrato. Então, essa mulher morava há anos lá. Era uma pessoa boa. Nunca teve envolvimento com isso. E o que aconteceu? A sede de justiça das pessoas fizeram com que agredissem ela. Essa pessoa, essa senhora que não tinha nada a ver com a história. E resultado, mataram ela. Então, assim, você que tem sede de justiça, controle aí as suas emoções. Porque, de repente, você pode estar cometendo uma nova injustiça. Deixe, às vezes, nas mãos de Deus. Porque a justiça, às vezes, ilustes. Você acha que tem direito. Vá na justiça. Brigue. Mas não faça com as próprias mãos. De repente, você pode estar cometendo um mútuo ato de injustiça. Tem tantas pessoas presas aí, porque se parecem com outras pessoas. Porque inventaram histórias e acabaram punindo pessoas inocentes. Então, você não seja mais uma dessas. Eu tenho um primo, por exemplo, que na época da rota em São Paulo, mataram ele. Porque ele parecia com um bandido. Estava lá também, retrato falado dele. A rota passou. Achou ele parecido. E metralha acabou. Entenderam? Então, a justiça tem que ser feita. Eu acredito nisso. Mas não pelas próprias mãos. E acredite em Deus. Que com certeza, mesmo que a pessoa não pague nessa vida. Quando ela morrer, ela paga. Ou então, em outra, vai pagar. Certo? Mas não se envolva dessa forma em querer fazer justiça com as próprias mãos. E pra melhorar aí esse senso de justiça implacável que você tem. Porque tudo tem que ter um equilíbrio, né? Eu também sou uma pessoa que quer justiça quando acontece alguma coisa errada. Mas a gente tem que ver também os dois lados da situação. Tá? E às vezes... Às vezes não. Em todas as histórias tem a verdade de um lado, a verdade do outro e a verdade exata que foi, né? Que é a verdadeira. São as três versões de uma mesma história. Digamos que, né? Tem uma briga de marido e mulher e o marido bateu na esposa. Ou matou, sei lá o quê. Você ouviu, por exemplo, a do marido que ficou vivo. Mas você não viu o lado da esposa e você não conhece a verdade, né? Que é a do meio. A verdade das histórias. Às vezes aquela esposa provocou tanto de uma forma que o outro ficou, né? Com uma... Como se diz? No limite, assim, extremo da sua paciência e acabou fazendo besteira. Eu não estou aqui defendendo a morte, pelo amor de Deus. Nem, como se diz, o feminicídio. Mas eu estou falando que tem mulheres e tem pessoas... Não só mulheres, né? Tem homens que tiram a gente do sério. E tem aqueles gatilhos emocionais que fazem com que a pessoa dispare a raiva, né? De uma forma que acabe, né? Acontecer desse tipo de loucura. Uma... Eu conheci uma mulher, gente, que ela atormentava tanto o marido, tanto, tanto... Que ele chegou a bater nela. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Quem tinha vontade de bater nela era eu. Tá? É uma pessoa da família. Mas assim... Ela era tão irritável. Ela provocava tanto, tanto que eu falei... Eu não sei como que ele aguenta. Eu acho que vai chegar a hora dele, né? Fazer besteira. Porque era difícil, bem complicado. Tá? E quanto a esses gatilhos... Não estou falando pra ninguém bater, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando assim. Que era tão irritante a pessoa. Que dava vontade de eu mesma bater. Não era nem o marido dela. E quanto a esses gatilhos que a pessoa vai guardando, 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 guardando. Quando chega uma hora que explode, você não sabe o que aconteceu na vida da pessoa. Tá? Então presta atenção. Quer assistir um ótimo filme? Em que a pessoa mata sete pessoas ao mesmo tempo por causa de gatilhos emocionais que ela foi guardando? África do Sul. Assistam. Vocês vão ver que pessoas que vão acumulando muitas coisas acabam... São pessoas boas, gente. Mas do nada elas se tornam assassinos. Por quê? Gatilhos emocionais que vão guardando dentro de si. Então a gente não pode julgar as pessoas. E no começo, né? Todo mundo ficava julgando, julgando, julgando o rapaz. E a sentença era o quê? Morte pra ele. Morte pra ele. No entanto, você vai ver a história. E não é nada disso. Igual eu fui também na época. Eu fiz três anos de trabalho na Fundação Casa. Porque eu tinha sido assaltada algumas vezes. E eu tomei terror de moleque. Eu via uma, atravessava a rua. Já ouvi essas histórias aqui, algumas vezes, né? Eu atravessava a rua de medo. E quanto mais medo eu tinha, mais eu era assaltada. Aí eu fui lá, que eu falei, eu quero ver esses bandidos. Eu vou encarar eles. Eu vou enfrentar esse medo dentro de mim. E quando eu cheguei lá, eu ouvi tantas histórias tristes, né? E não querendo defender, porque eu acho assim, todos nós passamos por várias situações na vida. E no entanto, a gente não partiu pra esse lado, né? De matar, de bombar, de assassinar, esse tipo de coisa. Porém, a gente tem que entender também o outro lado. O que que essas crianças passaram? Porque eu fui lá ver bandido. E eu vi crianças, né? Tinham 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15, 16 anos. Gente, e cada um com uma história mais triste que a outra e de sofrimento. Eu passei a não julgar mais. Eu falei, não, chega gente. Imagina se fosse eu que tivesse passado por aquela situação. Então, você que tem senso de justiça, pense bem, analise bem, veja o outro lado da pessoa. Às vezes você não sabe o que ela passou, o que fez ela tomar certas atitudes. Bom, vamos aos florais, senão a história vai ficar muito longa. Beach, cerato, tícori. Impatience. Oc. Esclerantus. Verine. White viola e willow. Então, tomem quatro gotas, quatro vezes ao dia, diretamente na língua ou com um pouquinho de água. Não tem contraindicação. Mesmo tomando remédio e qualquer idade pode tomar. Mesmo criança, gente. Se a criança for muito paciente, dá-lhe o floral de bar que ela vai se acalmar. Ó, tem criança que é virada, né? Não girar, é como diz. E dá de 10 a 0 nos adultos. A minha neta, por exemplo, como diz a minha mãe, ela dá nó e fumaça. Quando pensa que não, ó. Então, tem que tomar floral também. Gente, um ótimo dia. Muita paciência aí pra vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.